Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Hoje, num cenário diferente, a testa é um pouco brilhosa de suor, porque tá muito calor. Mas o mais importante aqui no canal é sempre o conteúdo e o assunto que a gente trata, né? Visual, cenário, se a testa do careca tá brilhosa ou não, isso aí é de menos, né? É um mero detalhe. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho do Marcelo. Marcelo participou lá do podcast da FluTV, né? Papo de Guerreiro. Falou bastante coisas lá e eu vou trazer aqui o que o Marcelo falou referente ao Thiago Silva e sobre as risadas, os emojis que o Marcelo tem deixado nas redes sociais toda vez que o Botafogo é derrotado. Se tem uma parada, galera, que me surpreendeu com a vinda do Marcelo, foi isso, tá? Eu jurava, já falei algumas vezes aqui no canal, antes da chegada dele, é claro, que o Marcelo era botafoguense. Me surpreendeu muito o Marcelo se declarar, tricolor, falar que ama, que é o clube do coração, que ele tinha gratidão pelo Fluminense e tudo mais, a gente já sabia. Mas eu jurava que o Marcelo fosse botafoguense, então foi uma baita surpresa. Agora, que ele tinha ódio do Botafogo, raiva, e ficava zombando do Botafogo, eu não sabia, tá? E o silêncio é a melhor resposta. Vocês vão ver aí a resposta que eu vou ler pra vocês, né, o trechinho, quando o Marcelo fala sobre isso. A resposta dele pra mim deixa muito claro que aquelas risadas que ele coloca nas redes sociais, minutos depois de uma derrota do Botafogo, é realmente para o Botafogo. Mas eu queria muito saber a tua opinião. Ele não afirma isso, mas também não desmente. Então eu vou querer saber a tua opinião sobre isso, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente. Estamos com a meta de bater aí 125 mil inscritos até o início do Campeonato Mundial de Clubes. Ah, moleque, tem noção do que eu tô falando aqui? Até o início do Campeonato Mundial de Clubes. Fluminense é no Mundial, Fluminense é campeão da Libertadores, pô. A glória eterna é nossa. Então se você puder se inscrever no canal, deixar teu like, você vai me deixar muito, muito feliz. Eu vou ficar muito grato, tá legal? Vamos lá, vou começar a ler pra vocês aqui alguns trechos. O GE fez esse compilado, tá? Então quem quiser assistir o podcast inteiro, tudo que o Marcelo falou, é só lá na FluTV, Papo de Amigo, é o nome do quadro. E o Marcelo falou o seguinte, ele falou que quem não quer o Thiago Silva de volta do Fluminense não deve ser tricolor. Aí você deve estar se perguntando assim, Andrezão, isso aí é pra você então, né? Então, não é. Porque com a saída do Nino, eu já falei algumas vezes que eu acho que o único zagueiro que pode fazer a torcida tricolor, não sentir saudade do Nino, é o Thiago Silva. Eu tenho as minhas diferenças com ele, por tudo que ele já fez, ou melhor, que ele não fez em relação ao Fluminense, mas eu peço sempre no melhor para o Flu dentro de campo. E não tenha dúvidas que o Thiago Silva jogando, ele vai ajudar muito o Fluminense. Então eu quero o Thiago Silva de volta. Mas eu acho que o Marcelo pegou pesado em falar que quem não quer o Thiago Silva de volta não é tricolor. Enfim. É a primeira aspas aqui do Marcelo, tá? Primeiro, fazer aqui a introdução, né? Em que momento ele falou isso, tá? Segundo lateral, é um som de todos no clube que o jogador do Chelsea tome a decisão de voltar para casa. Abre aspas pro Marcelo. Primeiramente, eu não posso achar uma coisa que eu não sei exatamente. Eu voltei para o Fluminense por minha espontânea vontade. Não dependo de ninguém. Não dependia de ninguém para eu voltar para o Fluminense. Mas assim, é uma situação que todo mundo quer ver o Thiago Silva no Flu. Quem não quer ver o Thiago Silva no Fluminense não deve ser tricolor, né? Porque o Thiago Silva tem uma história gigante aqui no Fluminense. E Marcelo, me perdoe, mas eu discordo, tá? Qual é a história gigante que o Thiago Silva tem no Fluminense? O Fluminense tem uma Copa do Brasil. O Thiago Silva tem uma Copa do Brasil. E aquela... Aquela Libertadores. Qual é a história gigante? Não tem história gigante não, tá? Ele poderia ter uma história gigante agora se ele tivesse vindo em 2023 e nos ajudado a conquistar a Libertadores. Mais uma vez, ele optou pela grana. Mas assim, continua o Marcelo. Eu voltei para o Fluminense com uma situação diferente. Eu estava em outro clube. Já não era o Real Madrid. Era outra situação também, né? O Mário já tinha falado comigo antes. Mas eu não tinha cabeça ainda para voltar para o Brasil e tudo mais. Mas assim, cara, cada um vai enxergar e vai ver o que quer ver também, né? A gente não sabe o que acontece na cabeça de cada pessoa. Na minha, aconteceu de eu voltar agora. Voltei. Estou feliz. Mas não tem como achar alguma coisa. Se é para vir agora, se é para vir no ano que vem, se é para vir daqui a dois anos, não tem como eu opinar sobre isso. Desconversou o Marcelo, né? Provocação ao Botafogo. No começo de novembro, o Marcelo utilizou o Twitter duas vezes para postar risadas logo após derrotas do Botafogo. Que na época começava a ver a disputa do Brasileirão em ameaça. Olha que na época não estava nem perto de acontecer o que está acontecendo agora, tá? O time não tem mais chances de conquistar o título brasileiro. Perguntado se as postagens foram feitas para provocar o rival, o lateral desconversou e deixou para a interpretação de cada um. Veja bem o que o Marcelo falou, tá? Eu faço o que eu quiser no meu Twitter. Eu ri porque eu sou feliz pra caramba. Quem quiser achar que foi por causa do Botafogo, beleza. Quem quiser achar que não foi por causa do Botafogo, beleza também. Não vai me afetar em nada. Zero. Continuando. Muita gente acha que sabe da minha vida. Mas assim, zero problema. Se quiser falar que foi por causa do Botafogo, beleza. Se quiser falar que não foi e quiser achar que eu estava rindo de uma piada, tranquilaço também. Zero problema com isso. Desconversou o Marcelo, tá? Então assim, galera, na boa. Não tem criança aqui, né? Por duas vezes o Marcelo posta emoji risos momentos, segundos, minutos depois de uma derrota do Botafogo. Então é claro que foi zombando do Botafogo. E mais uma vez eu repito, isso me surpreende um pouco, tá? Porque eu jurava que o Marcelo fosse botafoguense. Eu jurava. Eu cheguei a falar isso aqui algumas vezes no canal. Eu achava que ele não viria, voltaria pro Fluminense. Cheguei a falar isso aqui algumas vezes também. Porque se ele tivesse que voltar ao Brasil, o Botafogo teria um poderio financeiro maior, devido ao John Texo. E como ele já tinha, melhor, falavam isso dele, né? Que ele era botafoguense, que ele tinha um carinho pelo Botafogo, porque era o clube do avô dele. Isso é verdade. Agora, pelo menos eu, sem você, nunca ouviu o Marcelo falar que era botafoguense. Inclusive numa época da seleção brasileira, quando o questionado, o questionado não, o repórter afirmou que ele era Botafogo. Ele falou, eu, Botafogo? Você já ouviu falar isso? Você que tá dizendo, né? E aí teve um bate-boca lá com o jornalista e tal. Ele, naquele momento ali, na época de seleção ainda, ele já tinha desmentido isso. Então me surpreendeu muito positivamente o fato do Marcelo ser tricolor de coração, ter esse amor todo pelo clube. Mas não sabia que ele tinha raiva ao ponto de debochar, né? Ah, André, não tem raiva. Pô, Botafogo perde, maluco, pós, tem hoje de riso lá. Eu adorei, tá? Tô criticando o Marcelo, não. O Marcelo é zoeiro, foi legal, foi maneiro. Mas ele não desmentir agora e falar que isso não era Botafogo, foi coincidência. Porque se não tivesse tido, não tivesse sido pra zombar, pra zoar o Botafogo, ele teria desmentido agora, né? Ele tá falando, não, foi nada a ver, coincidência e tal. Tenho vários amigos botafoguenses, tenho um carinho pelo Botafogo, porque meu avô era botafoguense. Ele não falou nada. Falou, o Twitter é meu, eu faço o que eu quiser. Quem achar que foi, beleza. Quem achar que não foi, também beleza. Ou seja, tá cagando e andando. Então, pra mim, foi. Já que ele falou que cada um faz a sua interpretação, qual é a sua interpretação? Que o Botafogo tá sendo chacota em 2023 mundial, a gente já sabia. Mas que o Marcelo também é zombadizo. Isso aí me surpreendeu um pouquinho, tá? Mas deixa a tua opinião aqui nos comentários, pra mim é muito importante saber o que você pensa. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, puder deixar esse like agora, pra mim é muito importante. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações, tricolores. E amanhã, no Maracanã, vai ser a última vez do ano pra gente gritar Vitória, Fluminense! E amanhã, no Maracanã, vai ser a última vez do ano pra gente gritar.